LB Ela tá sentando e eu não sei o que houve Dropo nesse beat e você dropa um doce Pra de doutes, essa noite Senta e deixa todos os problemas no cult LB Ela tá sentando e eu não sei o que houve Dropo nesse beat e você dropa um doce Pra de doutes, essa noite Senta e deixa todos os problemas no cult Hoje rola na jacuzzi Com a beat do Facebook Baby fica salsa, nós dois juntos é salsa Hoje tá suave Uh, nós do suavão Uh, nós tá de copão Uh, fica tranquilinha Eu boto na sua, cê já tá na minha Baby joga esse popô em mim Só joga essa bunda e dropa o link Tipo super choque Baby fica enchoque Eu tô tipo super saia din Oh my baby Quando você vem Fica flex Na missa e desbende E o patek Brilha mais que a change Quando bate o flash Ela tá sentando e eu não sei o que houve Dropo nesse beat e você dropa um doce Pra de doutes, essa noite Senta e deixa todos os problemas no cult Ela tá sentando e eu não sei o que houve Dropo nesse beat e você dropa um doce Pra de doutes, essa noite Senta e deixa todos os problemas no cult Uh, subiota no cult Hoje eu tô tipo zambolte Tô passando milhão Tô contando os milhão E a minha baby joga, joga Joga porque ela gosta Fuma, fuma O cacho da California Aí ela começa a jogar o bundão Que enlouquece e me deixa doidão A bunda dela é um zero de cifrão Que ao mesmo tempo comigo com dois meninos Ela tá sentando e eu não sei o que houve Dropo nesse beat e você dropa um doce Pra de doutes, essa noite Senta e deixa todos os problemas no cult Tchau 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 Tchau